Apoio, ótica e relojoaria Dara, na vinte e oito de outubro, centro, telefone três dois quatro um vinte e nove setenta e um. E Polivete, clínica, cirurgias e pet shop, fone três dois quatro um trinta e quatro quarenta, plantão nove 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 oito nove trinta e dois meia três. Rede de supermercado, top um. Olá pessoal, muito bom dia, estamos na represa do Japoíra, como todo mundo conhece, nós viemos mostrar como está essa represa hoje aqui. Gente, a represa ela está cada vez mais baixa e pasme, três, quatro caminhões passam por aqui para pegar. Chegando aqui você vai ver esse caminhão que está indo lá, ele pegou água aqui, tem um senhor ali pegando água. Olha só, dá uma olhada, começa a aparecer mais uma vez os barrancos. Olha só, deixa eu puxar aqui para você ver. Olha como está, começa a aparecer a terra. Aqui, olha só a altura que está no barranco. Está secando e a preocupação é, o que o poder povo pode estar fazendo? Depois a gente vai mostrar onde tem uns pássaros lá. Olha, a gente vai estar mostrando. Vou estar puxando aqui, já começam a aparecer as pontas de pau lá no fundo. No geral, o pessoal pesca, se não fazer nada, vai secar. E como eu disse, na manteiga, e como fica o impacto ambiental. Veja bem, olha só, como já está raso, aqui é o cano e ali fica vazando água direto. Aqui é onde os caminhões pegam água, certo? Ali é o cano onde eles param, mas a gente vê que esse cano, olha lá, a água não para de correr. Continua três, quatro caminhões pipo pegando água aqui. Não sou contra de o caminhão da prefeitura pegar para jogar água nas ruas. Mas caminhões de empresas, particulares e outros caminhões de água vêm buscar água aqui. Se continuar esse ritmo e se não chover, essa represa vai secar. Impacto ambiental, as capivaras, peixes que vivem. Olha só, vemos do outro lado, dá uma olhada aqui, olha só. Deixa eu fechar aqui. Olha, a água, ela vinha até aqui. Veja bem, a água, ela vinha aproximadamente, onde a gente está pesando aqui, olha. Ela vinha aqui, olha. Quando a gente veio aqui, eles tinham feito essa barragem, essa pequena barragem, que você vai ver aqui agora. Quando a gente falou da possibilidade dela estar secando e tal, eles fizeram essa barragem para que ela não passe. Porque aqui tem outras maneiras, a água passava aqui, olha só. Passava aqui. Aí fizeram essa barragem para a água não passar, para ficar represada. Mas olha só, a distância que está agora. Olha aí. Olha aí a distância que está agora da água. Olha como está secando. Veja bem. Ah, mas Cleito, você está fazendo a matéria que não pode pegar água. Gente, pode. Eu acho que o município deveria ter um cuidado e nós ter a consciência. Não está chovendo o suficiente. A mortandade de peixe vai ficar grande aqui, se secar mais. Ela está quase chegando ao nível de 2019 e secou pra caramba. A gente já alertou e continua. Você vai ver nas fotos agora, três caminhão-pipas. São três. São empresas de asfalto, empresas particulares, caminhão da prefeitura, que estão tirando água daqui. Agora você imagina. São três caminhões. Olha, a gente vai andando e você vai ver a distância da água que era antes para agora. Se continuar o fluxo de caminhão tirando água desse tanto, não vai demorar muito a represa do Japoíra, como é denominada, como todo mundo conhece. Vai secar. Pessoal, vemos ao fundo da represa. E a gente vai mostrar para você como está a situação aqui. Olha só. A situação aqui realmente é bem precária. Olha só. A margem do outro lado. A represa está secando, e nós precisamos urgentemente de parar, de parar de pegar água aqui. Como eu disse, são mais, mais de quatro caminhões pegando água aqui na represa, por dia. E se continuar nesse fluxo, e se não chover, vai dar um impacto ambiental na represa do Japoíra. Então fica aí o nosso apelo para as autoridades. Bem, pessoal, logo de manhã viemos aqui, você viu um caminhão saindo, nós estamos à margem da represa, olha só, onde era a água, onde está agora. A represa está secando, e a gente pede mais uma vez, carecidamente, que as autoridades municipais, judiciais, tome providência imediatamente. Que não deixem mais pegar água, porque essa represa vai secar. O impacto ambiental de peixes, de pássaros, de capivaras, chegamos aqui e vimos uma família de capivaras, que ficam aqui, que moram aqui. Vai dar um impacto ambiental incrível. E nossas autoridades estão fazendo o quê? Para que isso não aconteça. Estamos aqui à disposição, para ouvir tantas autoridades, para ver o que eles podem dar uma resposta à sociedade. Sabemos que precisa molhar, a poeira está intensa. Mas a população, sabendo da situação que está a represa, tenho certeza que vão entender. São mais de quatro caminhões pegando água aqui. Vocês vão ver aí na foto, no final. São mais de quatro, um chega do lado de cá, dois para o lado de lá, e você viu que fica ainda a água caindo, depois que eles vão embora. Para que esse desperdício? Por quê? Empresas particulares pegando água para se beneficiar. E a população está se beneficiando com o quê com isso? Na Mira do Cleiton, preocupado com o impacto ambiental da represa do Japoira. E a população está se beneficiando com o impacto ambiental da represa do Japoira.